Depois que teve invasão, não descobrimento do Brasil, teve invasão e colonização do Brasil. Sabemos a história que acabou a língua dos Tupinambás e mais outros povos que moravam ali no litoral brasileiro. O Brasil não conseguiu entender ainda por que o branco está destruindo o Brasil. O mundo, o planeta.